Olá, bom dia a todos. Eu sou o Glaucinei Pizou e aqui do meu lado, Alex Sandro Silva Rodrigues. Nós somos servidores do C4 e vamos realizar agora o sorteio do edital 25 de 2018, que é o curso Formação de Orientadores de Trabalho de Conclusão Final em Cursos EAD. Conforme o item 7.1 do edital, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Para esse edital, tiveram habilitados para o sorteio 955 pessoas para 60 vagas. Então, vamos iniciar agora o sorteio. Agora, vou gerar a lista. Aqui, os 60 primeiros classificados é o que vão ser analisados na primeira documentação. Lembrando que a homologação da inscrição se dará mediante análise dos documentos enviados na inscrição. E aqui a lista de espera. No final da página, foi gerada uma semente, que é utilizada para fins de auditoria. Então, agora às 10h45, damos encerrado a gravação do sorteio. E aí Tchau.